criança, o menino cuidava dela e, pô, passa a mão mansinha, passava embaixo dela, chegou na minha... nasceu dentro do sítio do menino, né? Chegou lá, estavam os amigos, estava o Guilherme, estava o outro menino que me vendeu o meu cavalo, rapaz, o que você fez? Vende isso aí que vai te dar problema. E aí, na primeira vez que a gente foi tentar jogar uma água pra dar um banho na bicha, ela estirou pra trás e ela quase que deu uma pernada em mim, no outro menino. E eram os meninos que já tem fazenda, que já mexiam com o cavalo, esse que vendeu o cavalo, já tinha cavalo. E aí o rapaz, vende esse animal que ele vai te dar problema. Ainda mais você, rapaz, você não sabe mexer. Então ele vai te dar problema. E, sinceramente, aquilo incomoda, porque é um animal de 500 quilos, você não sabe lidar. Eu, por exemplo, nunca fui criado, não sabia fazer nada e eu falei assim, é, realmente eu vou ter que vender. Aí foi quando eu estava no curso, eu falei assim, ah, vou vender, vou ficar com o cavalo e vou começar a fazer as coisas nela. Mas é assim, mordeu a minha esposa, um dia de costas, virou, deu a mordida, ficou roxa as costas dela. Ela falou assim, não tem jeito, eu vou ter que passar. Pra gente dar comida, era um sacrifício. Aí eu te mandei uma mensagem pra mexer na orelha, não tinha como. Aí, sem prolongar muito, mais pra quem está assistindo. Falei assim, Marquinhos, caramba, tá começando a dar carrapato. Ó, rapaz, eu vou ter que pelo menos arrumar um jeito, que já veio todo mundo, pessoal que mexe com o cavalo, o pessoal não consegue encostar a égua. Vem até o rapaz que ferra, ele coloca o negócio na boca, aquele negócio que vai girando e vai maltratando o animal e ela não cedia. Falei assim, rapaz, essa égua não dá pra mexer, não. Falei assim, pô, não é esse o caminho e tal. Falei assim, Marquinhos, não tem. Aí, isso, eu conto isso pra todo mundo, mas aí, pra quem está assistindo, né? Falei assim, Marquinhos, o que é acontecendo isso? Não, você vai fazer o seguinte, você vai... Foi um áudio de 30 segundos de um minuto. Você vai fazer o seguinte, você vai misturar o polvidini, papam, você vai passar dentro do ouvido. E aí, eu vou te mandar o vídeo amanhã. Aí, mandou o vídeo, um acordinho de um metro. Passou, não sei o quê. No dia seguinte, tava até um dos meninos, que é meu amigo, tava lá também, a gente tava fazendo um negócio lá, que mexia desde garoto na roça. Ah, Rafael, essa eu quero ver. A gente passou a corda, puxei. Quando eu estiquei, a égua fez assim, ó. A gente veio com a pomada, passou, cortou. A gente ficou assim, cara, um ano, ninguém conseguiu mexer nesse cavalo. Um ano que ele tava cortado, ó. Que ela tava pernada, ela tava indo. Rapaz, o que que é o conhecimento, né? E isso eu privo muito, que a gente fala isso no curso direto. Que aí, a pessoa, ah, não, porque fulano faz, beltrano faz, fulano fazer, beltrano fazer, ciclano fazer, é uma coisa. Agora, fazer o negócio com eficiência, com a técnica, é só o profissional. Em tudo, em todas as áreas. Né? Eu falei assim, rapaz, uma corda, eu falei assim, ó, uma corda de um metro, que custou um e cinquenta. E o negócio, tá todo mundo há um ano tentando. colocou a cordinha, abaixou, não sei o que, ela fez assim, abaixou. Fiz, cara, eu tinha que filmar isso pra mandar pro Marquinhos. Só que tava sem celular, no meio da roça, lá, não pega nada. Eu falei assim, ah, tinha que filmar isso. E aí, foi indo. Vai praticando um treinamento, praticando outro. Ó, eu fiz um vídeo hoje.